A Marinha TV veio hoje até ao quartel dos bombeiros voluntários da Marinha Grande para falar um pouco com o Carlos Carvalho, ele que é o presidente da direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, que por estes dias está a celebrar 125 anos de existência. Muito obrigada, Carlos, por nos receber aqui. Obrigado. Bem-vindos. Obrigada. Eu começaria por lhe perguntar como é que é dirigir uma casa com estes anos todos de história, que já são 125, e com o papel tão importante que tem no apoio que dá à comunidade local. Exatamente, essas duas coisas. O peso da idade da instituição e a importância que os bombeiros têm para qualquer localidade, para qualquer terra de Portugal e por esse mundo fora. A gestão dos bombeiros tem duas estruturas, é gerida por duas estruturas. A Associação Humanitária, que tem como objetivo manter financeiramente a instituição a funcionar, a ter capacidade para repor as viaturas, pagar vencimentos, gerir o edifício, a toda a parte de manutenção, ou seja, criar condições para que exista um corpo de bombeiros. E depois tem o comando, que é a parte operacional, aquela parte do dia-a-dia, que é feita através do comando. Por isso, a nossa parte mais financeira, mais gestão pessoal, é complicada, é muita gente, é quase uma empresa, não é quase, é uma empresa, mas vamos conseguindo. O Carlos Carvalho já tinha sido presidente da direção no mandato anterior, em 2019-2020, desta vez voltou em 2024 para pegar um mandato que estava a meio. Como é que têm sido estes últimos meses e o que é que já conseguiu realizar do seu plano de atividades? Exatamente, eu peguei o mandato a meio, mais ou menos, cerca de um ano, vai terminar agora, no fim deste ano termina este mandato, e o que tinha acontecido é que quer a direção, quer o comando, se tinham demitido. Quando tomámos posse, o nosso grande objetivo era repor alguma estabilidade na casa, que se mostrou que não era grande problema, as coisas tinham corrido com o dia-a-dia, com a gestão do dia-a-dia, mas estava a acontecer, não havia grande problema, o problema era realmente o comando. Não é fácil, com as regras que põem atualmente para ser comandante de bombeiros, com os exames que são necessários fazer, com os testes, é muito difícil alguém conseguir ser comandante de bombeiros. Acalhou de encontrarmos o nosso atual comandante, Eduardo Abreu, que se tinha acabado de reformar de comandante nacional da Força Aérea, a residir aqui na zona, a residir em Monterreal, ou no Pedroga, ou mais concretamente, tinha sido comandante dos bombeiros de Monterreal, da base aérea, se reunia todas as condições, estava acabado de formar, de reformar e nós a precisarmos, juntámos as duas coisas e conseguiu-se e ele já está no ativo, a correr tudo muito bem. E esse era o nosso principal objetivo, ou seja, achávamos que um ano era o tempo que nós íamos necessitar, se conseguíssemos, de ter comandante. Por isso, o objetivo deste retorno, deste fim de mandato, foi completamente atingido. O comandante Eduardo Abreu está sensivelmente em funções desde o início do verão. Isso mesmo. Julgo que podemos dizer que foi um verão tranquilo, aqui na nossa zona. Sim, não houve incêndios, o que houve foi rápido. Não houve incêndios florestais de má memória, como temos outros anos. Aqui na nossa zona, exatamente. Participámos nos outros, também tivemos nos outros, mas aqui não houve incêndio de grande dimensão. Mas neste período, naturalmente, que o comandante primeiro veio conhecer os cantos à casa, veio adaptar-se, ele já fez alguns pedidos à direção, alguma coisa que faça falta ao corpo ativo e que a direção esteja a tentar dar resposta? Ele não tem sido muito exigente. Ele vem com algumas sugestões, algumas propostas para irmos analisando. Quais são as duas situações que ele sente? As viaturas, que estão a ficar com alguma idade, e são muito, muito, muito caras. Nós vamos receber agora uma ambulância que vai ser inaugurada no aniversário, que foi a câmara que pagou no princípio do ano, só como não havia entrega, só agora é que estamos a receber. As ambulâncias vamos mais ou menos recebendo, mas uma viatura de encarceramento, uma viatura de combate a incêndios custa 300 mil euros. Não é a associação que consegue pagar uma viatura destas. Pronto, e temos falado sobre isso, sobre o estado das viaturas, o que é que precisamos, quais são as prioridades. Temos trabalhado sobre essa situação. Aquilo que mais o preocupa é o voluntariado, conseguir garantir aos fins de semana que tenha equipas permanentes e durante a noite também, porque cada vez se torna mais difícil haver voluntários, equipas para funcionar. Está a haver toda uma tentativa de reestruturação, de modo a que se possa, os funcionários darem uma primeira resposta e só depois entraram os voluntários. Já houve uma coisa que nós deixámos de fazer a pedido dele, que foi retornos do hospital durante a noite, ou seja, ir buscar pessoas que tinham alta, deixámos de fazer, porque isto podia, para se perceber, temos um voluntário que, sendo voluntário, não trabalha na associação, que chega aqui às 9, à meia-noite vai-se deitar e à 1 da manhã vem um pedido de retorno, levanta-se, só se volta a deitar, se calhar, às 3 ou 4 e vai entrar ao serviço às 8 da manhã. No seu trabalho remunerado, não é? No seu trabalho remunerado. Isso criava muita confusão e nós aceitámos diminuir isso. Também a outra questão é garantir que há motoristas e há pessoal durante o dia. Para isso, começámos já a funcionar com uma coisa que se chama secção de transportes, que já é uma realidade em muitos dos quartéis de bombeiros. Nós vemos, aliás, ambulâncias na Marinha Grande a circular de outras corporações de bombeiros. São ambulâncias que vêm a recolher doentes para levarem para o IPO, para o Hospital de Coimbra e nós arrancámos com essa secção de transportes também. O que é que isso adianta? Aqueles motoristas estão afetos só, só, só ao transporte e ele, comandante, sabe com o que é que conta para a emergência, para o serviço de apoio imediato. E há homens afetos a alguma coisa, que ele não conta com eles para aquele serviço e vamos gerindo. Por outro lado, os transportes também se podem gerir melhor, porque se pode ir recolhendo pessoas ao longo do caminho. Para gerir melhor os recursos, o combustível também é uma despesa muito grande aqui nesta casa. As estruturas, os motoristas, tudo isso. A secção de transporte só começou em setembro, só agora está a recrutar mais um ou dois motoristas, mas é uma realidade que esperemos que vá a resultar e traga algumas receitas. Por um lado, a garantia, a certeza de que os homens estão bem distribuídos, homens e mulheres, também temos muitas motoristas. Este homens era... No geral. No geral. A garantia de que tem aqueles sempre prontos para sair e nós com a garantia de que temos sempre o transporte pronto. Foi essas novidades que ele nos trouxe e que nós vamos respondendo, mas ele não é exigente. Ele vai dizendo o que precisa... Com calma. Sem exigir nada. Com calma, isso mesmo. Relativamente aqui ao funcionamento da associação, já referiu quanto ou com o apoio do município? Sim, é o grande apoio das associações humanitárias e aquelas que não têm, são aquelas que estão com grandes dificuldades. O grande apoio são os municípios. Parte da receita, as nossas receitas, muitas das nossas receitas, não é a maioritária do município, é dos transportes e dos serviços hospitalares, de ir ao hospital, todo esse trabalho é pago e são as nossas receitas. Mas o município, e o valor é razoável, vai-nos permitir servir. E daí é servir mais um bocadinho, não é? Convém que seja, nós estamos a preparar um pedido. Lá vem outra vez o aumento dos ordenados mínimos e nós tentamos não estar no ordenado mínimo, tentamos estar sempre um bocadinho acima do ordenado mínimo. Vêm os ordenados mínimos, vêm mais algumas despesas que são necessárias e lá vamos ter que ir bater outra vez à porta do município para ver se nos conseguem reforçar a verba, dar uma verba um pouco maior para o próximo ano, porque é realmente um valor importante para nós, aquilo que o município nos atribui. E pagarem também ordenados mais dignos, digamos assim, não é? Sim, ordenado mínimo... Estamos a falar de quantas pessoas aqui? São cerca de 60 funcionários. 60 funcionários é um barco já inconsiderável. Com seguranças sociais, com ordenados, já é muita gente mesmo. O município apoia, a comunidade também apoia, quando é chamada, nos peditórios, nos eventos que os bombeiros fazem. E como é que é da parte das empresas? Estamos no Conselho Industrial, de vez em quando vão ocorrendo alguns incêndios também em meio fabril. Vocês sentem esse retorno quando pedem? As empresas grandes são sócios e vão contribuindo com regularidade e com valor simpático. Há algumas que não são, que se calhar poderiam ser, mas depois que nos contratam serviços de formação que pagam. Acaba por ser um contributo que nós temos dessas empresas, não sendo sócios, porque as sócias não pagam, está incluído a formação. As não sócias pagam a formação. Isso uma coisa dá mais ou menos para a outra. O sócio habitante, sócio, não é muito. Normalmente só se lembra de ser sócio quando passou ali por uma dificuldade, uma necessidade e lembrou-se que estava a jeito de ser sócia. De vez em quando tentamos ir à procura de sócios. Não é tão fácil, mas vamos fazendo, tentando por todos os meios. As empresas vão contribuindo. Então, e agora relativamente aqui ao aniversário, às comemorações, são 125 anos. O que é que a Associação Humanitária preparou e está a preparar nos próximos dias para celebrar esta data? Pronto, então nós neste fim de semana, no fim de semana de 26 e 27, vamos comemorar os nossos, vamos festejar os 125 anos. Fazemos, já como é hábito, o almoço do aniversário, que será no dia 127. Eu acabei com o almoço, eu falei do almoço, que é o que acaba, as festas. Começou pelo fim. Comecei pelo fim. Pronto, então, no sábado temos uma missa solene na igreja, para o Quiel da Marinha Grande. Às 9 temos o Astiar das Bandeiras, 9 e 20 a rumagem ao cemitério. Isto no domingo? No domingo, dia 27 de outubro, que é o aniversário. No dia 10 temos a recepção às entidades oficiais e este número redondinho, possivelmente, por isso, nos faz ter algumas presenças, incluindo o secretário de Estado. Está confirmado. Já está confirmada a presença. Creio que com o secretário de Estado virão outras entidades dos bombeiros a nível nacional. Será uma boa presença das entidades oficiais. Temos a bebenção, então, da nova viatura e um desfile do corpo dos bombeiros, que será feito aqui nas ruas próximas e, por fim, o tal almoço. E há algum objetivo específico, alguma aquisição próxima, mais alguma viatura ou não? Não, nós vamos adquirir algumas coisas que são necessárias, viatura não, a viatura nunca se consegue, por estes valores não se consegue. Ou seja, viatura, transporte de doentes, se for necessário para a secção de transportes, possivelmente conseguimos por leasing. Já tivemos muitos e, neste momento, não temos nenhum e, como é que são transportes à partida, gera riqueza, gera meios, permite pagar a viatura. Agora, tudo o que é viatura, se a tal desencarceramento, que é aquela que está a fazer mais falta, porque aqui temos, tem já poucas condições, já é muito complicado. Essa nunca conseguiremos. Vamos juntando. Pronto, é mais um minheirinho juntar, mas aí terá que entrar, se calhar, a autarquia, lá vamos ter que bater à porta da autarquia. É aqui perto. É aqui perto, nem precisamos de ir de carne, nem nada, atravessamos a rua. Então, e Carlos, para terminar, quer deixar algum apelo à comunidade, quer deixar alguma mensagem ao corpo ativo, às esforças vivas, relativamente à atividade dos bombeiros e, em particular, ao aniversário? Sim. Pronto, em particular, ao aniversário, sim. O domingo é reservado a convidados. Podem estar a ver o desfile do corpo bombeiros, o resto é reservado a convidados. Ao corpo ativo que continua a colaborar, como sempre, o processo, tudo funciona bem nesta casa, as coisas correm com normalidade, o comandante está muito satisfeito com o lugar que ocupa e nós, associação, ficamos muito satisfeitos que as coisas corram assim, porque é para isso que cá estamos, é para criar as condições e garantir que tudo funciona e que, quando é preciso o socorro, estamos cá e parece que sim. Não temos tido queixas quando é necessário algum socorro e algum apoio e estamos sempre presentes noutros. Ainda ontem tivemos um incêndio de Leiria, estamos presentes em muitos eventos, muitas ocorrências que há aqui na zona. É um corpo ativo, muito ativo e muito participativo. Muito obrigada, Carlos Carvalho. De nada, obrigado a ele. Descobra-se Tools Boutique na Marinha Grande. Elegância e qualidade em marcas como Lola Bianca, Paparazzi Fashion e Marshall Angel. Agora, também para homens. Estilo único, peças exclusivas. Visita-nos no Centro Comercial Cristal Adrium, Loja 31, Primeiro Andar. Ou online em stylesboutique.com. Stills Boutique, moda exclusiva para todos. A Loja do Som. TV, vídeo, eletrodomésticos, Wi-Fi. Instrumentos musicais e utilidades domésticas aos melhores preços do mercado. Faça compras no comércio local. Loja do Som. Rua Manuel Pereira Roldão, por trás da Segurança Social. Venha visitar-nos e surpreenda-se com os nossos produtos e assistência pós-venda. Loja do Som. A sua loja de eletrodomésticos e muito mais na Marinha Grande. A sua loja de eletrodomésticos e muito mais na Marinha Grande. A sua loja de eletrodomésticos e muito mais na Marinha Grande. A sua loja de eletrodomésticos e muito mais na Marinha Grande.